15 de novembro, versículo do dia. Leitura no livro de Pedro, capítulo 1, versículo 15. A palavra diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos. Em todo o vosso procedimento. Amém e graças a Deus. Inicio o versículo do dia dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco agora. Neste momento de meditação, reflexão, estudo da palavra e oração. Sejam muito bem-vindos. Para você, meu irmão, minha irmã, que está conosco agora, sendo a primeira vez. Mais uma vez, sejam bem-vindos e peço que nos ajude com a divulgação do trabalho. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Já deixe o seu like para não se esquecer. Ao término da mensagem, faça o seu comentário sobre a palavra. Compartilhe e nos recomenda. E você que já segue a obra, faça o mesmo. Vai lá rapidinho e nos ajude com o nosso trabalho. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. Mas, como aquele que vos chamou é santo. Deus é santo, portanto devemos ser santos também. Seja também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Refere-se ao estilo de vida. A partir de agora, iniciamos o nosso estudo no versículo de hoje. O Deus de Israel e da igreja cristã é santo. Ele estabelece o padrão da moralidade. Diferentemente dos deuses romanos, ele não é belicioso, adúltero, malicioso. Diferentemente dos deuses das seitas pagãs populares do primeiro século, ele não é sanguinário ou promíscuo. Ele é um Deus de misericórdia e justiça que se importa pessoalmente com cada um de seus seguidores. Nosso Deus santo espera que o imitemos seguindo seus altos padróis morais e sendo tanto misericordiosos quanto justos. Trago alguns pontos importantes na mensagem de hoje. Santos, maneira de viver. Isso é exigido em termos veementes e reforçado por estas três razões. Tiradas de, primeiro, da graça de Deus em nos chamar. Segundo, do seu mandamento está escrito. Terceiro, do seu exemplo, eu sou santo. Seja santos porque eu sou santo. É um grande favor ser chamado eficazmente pela divina graça à possessão de todas as bênçãos do novo conserto. Os grandes favores são fortes obrigações. Eles capacitam o desejo e o dever de cada cristão. Eles devem, por sua extensão, ser universais. Devemos ser santos em toda maneira de viver em relação a todas as pessoas, amigos e inimigos. Em todos os nossos relacionamentos e negócios. Devemos imitar a Deus, embora nunca possamos ser iguais a Ele. A consideração da santidade de Deus deve nos obrigar ao mais alto grau de santidade que pudermos alcançar. E reforçando ainda o ponto principal, Deus santo. Só Deus é santo. Objetos ou pessoas podem ser classificados como santos somente por sua associação com a santidade de Deus. Quando somos levados a um relacionamento com Deus, sua santidade cria santidade em Deus através de uma ação purificadora. A santidade de Deus nos impõe uma exigência rigorosa precisamos nos humilhar diante dEle e nos deixar marcar pelas mesmas qualidades que marcam sua própria vida. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Prossigo uma vida de santidade, sim, acho que precisamos ter um pouco mais de cuidado com o nosso modo de viver. não ao ponto de vivermos com medo, mas cuidadosos de uma maneira piedosa, não uma maneira legalista. Se não formos cuidadosos sobre quem são nossos amigos, que programas de televisão e filmes assistimos, que tipo de livros lemos, que tipo de música ouvimos, como gastamos nosso dinheiro, e o que fazemos com o nosso tempo, podemos acabar vivendo vidas desperdiçadas. Como cristãos, devemos buscar a santidade e nos dar conta que somos santificados, o que significa que fomos selecionados para o uso de Deus. Na verdade, no momento em que aceitamos Cristo como nosso Salvador, somos santificados pelo Espírito Santo e selecionados para um propósito dado por Deus. E se não estamos cumprindo inteiramente nosso propósito, ou se não estamos perseguindo nosso propósito, vamos nos sentir vazios e frustrados. No dia de hoje, faço o convite a ti para que hoje você persiga o seu propósito de santidade. Quando enfrentar decisões desafiadoras, pergunte a Deus o que fazer e escolha o caminho da santidade que Ele estabeleceu para você. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, ajuda-me a ter consciência de qualquer coisa que me afaste de uma vida de santidade. Programa de televisão, programas de telejornais, qualquer coisa que tire de sua presença, Pai. Que afaste de uma vida de santidade, Senhor. Com a sua orientação, eu creio e tomo posse, eu quero viver com cuidado, seguindo o caminho da santidade que o Senhor tem para nós. E no dia de hoje, meu Pai, mais uma vez, eu agradeço pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita misericórdia para conosco, o seu agir sobrenatural. Abençoe a cada um agora que está ouvindo esta mensagem. Abençoe as nossas famílias. Abençoe a todos os trabalhadores, os nossos filhos, parentes queridos. Oramos por aqueles que estão nos hospitais, necessitando de uma intervenção divina. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos. Oramos pelas famílias que estão com os casamentos abalados. Oramos por aqueles que estão nas ruas desabrigadas. Sabemos que o Senhor tem plano para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho. Deixe o seu like, o seu comentário. Não se recomenda e compartilhe. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações. e seja um cooperador da obra de Cristo. Aqui embaixo, seja membro. E que Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado.